A impressão que eu tenho é que o país passou por um período anterior muito longo do que pode se chamar de um processo de privatização do espaço público. O espaço público foi sistematicamente sendo privatizado. Com a perspectiva da Copa do Mundo, essa privatização do espaço público parece que ficou mais evidente com a apropriação privada de grandes empresas internacionais, de espaços públicos das grandes cidades brasileiras onde ocorrerão eventos da Copa. Isso me parece gera uma grande insatisfação, particularmente em uma população mais jovem que eu tenho a impressão já traz um efeito de um processo de escolarização mais generalizada nas últimas décadas no Brasil e em particular no que se refere à população mais pobre, a um aumento da escolarização. Confesso que lá por 2004 eu começava a pensar um pouco, fazendo a minha tese, onde eu estudei favelas, no Rio, sobre o efeito que teria a expansão da educação na classe popular, em particular no acesso ao ensino médio. Nós tínhamos no período, digamos, imediatamente anterior, acho que a gente pode pensar no processo da restauração democrática, no período anterior ao primeiro governo Lula, uma certa expansão, a partir da Constituição de 88, do acesso ao ensino fundamental, na medida em que ele foi incorporado pelas prefeituras. Depois, isso começa a ter um acesso no governo Lula, me parece, maior, também ligado às políticas de inserção social e de benefícios sociais para a população mais pobre, de adolescentes no ensino médio. Historicamente, o ensino médio no Brasil já era o momento do grande filtro de classe. Classe média e a burguesia alcançavam o ensino médio, os mais pobres, em geral, não. Obviamente, isso vai sendo crivado por exceções, mas essa era uma tendência geral nos períodos anteriores, eu diria assim, tendo como marco o governo Lula. A partir dali, há uma expansão, embora haja o problema da qualidade, que, de certa forma, se explica pela própria expansão, há uma tendência de uma perda de qualidade com um processo de expansão. Não é a única explicação, mas é uma explicação genérica que vale para esses momentos. Então, eu tenho a impressão que as jornadas de junho significam, esses dois, uma resposta a uma situação anterior. Primeiro, há um processo de escolarização e, logo, de conscientização sobre direitos de jovens, de uma população mais pobre, em função do seu acesso à educação. E, por outro lado, uma reivindicação de retomada do espaço público com o sentido central que ele tem, que é de ser um espaço de encontro e de movimento de ir e vir. Aliás, a questão do ir e vir é o ponto central, digamos assim, das manifestações de junho com a reivindicação do passe livre. O passe livre poderia ser colocado, do ponto de vista de uma perspectiva mais ampla, num contexto de um direito social, o direito de ir e vir. Ninguém deve ser impedido de se deslocar devido a problemas econômicos. Do ponto de vista de uma organização social, o Estado, então, deveria garantir, assim como deveria garantir habitação, educação, saúde, o direito de ir e vir, que é atolido às populações mais pobres pelo custo da passagem. No quadro brasileiro, inclusive, só muito recentemente, você tem processos de desconto no preço unitário para as populações mais pobres, para os jovens, para os estudantes, para os idosos, para os desempregados. Mesmo assim, em proporções muito menores do que nós vemos ocorrer em países, pelo menos, da tradição da Europa Ocidental. Por quê? Porque lá o transporte é público e é subsidiado publicamente. Ou seja, ele é deficitário por princípio. Por quê? Porque o sentido dele é permitir o direito de ir e vir, que, de certa maneira, é um direito que garante a própria produção do capital, na medida em que facilita o deslocamento da mão de obra trabalhadora. E, desse ponto de vista, desencarece, digamos assim, o custo de vida dessa mão de obra, permitindo que eles tenham maior qualidade de vida, através de uma espécie de salário indireto. O rendimento salarial passa a ter uma importância maior, na medida em que você tenha menos custos incidindo sobre ele. O que seria o caso de um custo que é diário e muito grande para populações que têm uma renda menor. Então, as manifestações de junho, me parecem, fazem uma disputa sobre um resgate do espaço público e o direito de ir e vir, por um lado, e me parecem, a ser investigado, pode ser já um efeito de um processo de escolarização das populações mais jovens. Daí, por exemplo, a explicação, talvez, pela reprodução de táticas de movimentos jovens e manifestações no mundo, nessas jornadas de junho, em particular, através das ações dos chamados black blocs. As informações que eu tenho, que existem black blocs ligados à universidade, que estão na universidade, mas que a sua grande massa é de, abrir aspas, uma galerinha da periferia de escolas de ensino médio. E essa relação do ensino médio com as classes médias e a burguesia, ela se explicita na própria localização das grandes escolas de ensino médio. Elas estão, fora o caso de São Paulo, localizadas em áreas centrais da cidade. Isso, então, faz com que esse jovem da periferia passe a ter um convívio com equipamentos urbanos de melhor qualidade do que ele tem no seu local de moradia, porque ele está na área central, a área central é melhor equipada, as áreas onde eles vivem, em geral, são muito mal equipadas de serviços públicos e de infraestrutura urbana. E ele passa a ter, ao mesmo tempo, um processo de formação que permite ele conectar com o mundo e entender um pouco o funcionamento do mundo, talvez entender algumas dimensões de injustiça social, injustiças às quais eles estão subordinados historicamente, enquanto parte dessa população que mora na periferia, enfim, dos trabalhadores, da classe popular e que, me parece, daí se pode ter um viés de explicação para esse tipo de ação violenta desses jovens. Ou seja, um processo de escolarização que se manifesta através de uma radicalização, em particular nos conflitos com a polícia, porque é uma polícia que, historicamente, esse jovem viu agredindo o seu pai, a sua mãe, desrespeitando nos locais onde eles moram, nas periferias urbanas ou nos enclaves pobres no interior das regiões centrais da cidade. Porque essa é uma polícia que invariavelmente trata essa população com desrespeito, de forma agressiva e violenta. Esses momentos das mobilizações de junho foram momentos em que essa agressão, colocada no espaço central das cidades, pôde ter uma resposta. E esses jovens estavam preparados para dar essa resposta através do acesso que eles têm hoje facilitado pelas conexões de internet e de redes sociais em geral. Então, me parece que o quadro que eu vejo das manifestações é, por um lado, um efeito positivo, que é o provável efeito da escolarização dos jovens, pelos filhos da população mais pobre e também por uma ação de resgate do espaço público que vinha por um processo de privatização. De ponto negativo, fica, me parece, ainda a dificuldade, pelo menos naqueles estados com governos de centro-esquerda e de esquerda, em administrar uma ação policial que não seja violenta e que não seja, então, o motor de um aumento de uma violência a princípio intrínseca a toda grande aglomeração. E essas eram aglomerações de dezenas, em alguns casos de São Paulo, se falando em centenas de milhares de pessoas. Basta ver um grande show ou um jogo de futebol, enfim. Qualquer um desses grandes eventos é minado por pequenas manifestações, digamos assim, de ilegalidades. Mas, no entanto, nem sempre isso se transforma numa ação ultraviolenta. Em geral, quando se transforma é a partir de uma ação policial equivocada. Não vou dizer que não tenha que ter ação policial, mas uma ação policial equivocada, uma ação policial que não faz um trabalho de contenção anterior, de prevenção e que atua na última hora. No nosso caso, inclusive, no Brasil, em geral, foi muito visível isso. E uma postura dos governadores absolutamente, me parece, apontando para uma dificuldade muito grande de compreender o papel da polícia, particularmente em Rio e São Paulo, onde, no primeiro momento, as polícias foram ultraviolentes, estupinda da ultraviolência que acabou ocorrendo nas manifestações. Em seguida, retiraram a polícia da ação, o que também é um crime. Mas me parece importante resgatar esses dois grandes elementos, que acho que podem ser aspectos que apontam para uma mudança do país. Então, acho que as jornadas de junho, digamos assim, as manifestações de junho, elas são alviçareiras. Elas mostram uma mudança na sociedade brasileira e, ao mesmo tempo, mostram uma dificuldade em absorver essas mudanças pelo Estado. Aliás, mudanças que, em muitos casos, são, inclusive, capitaneadas pelo Estado, como uma questão da escolarização. E, por outro lado, o Estado acaba sendo também promotor do que gera o conflito, que foi o processo de privatização do espaço público, que eu acho que, no caso de Porto Alegre, foi o mais simbólico naquele ato de esvaziamento do tatu-bola ocupando uma área pública tradicional da cidade. A impressão é que eu tenho que não houve uma grande diferença nos grandes centros urbanos do teor das manifestações. Houve algumas peculiaridades. Tu tem a peculiaridade, por exemplo, da invasão no Rio de Janeiro da Câmara Municipal, mas acabou ocorrendo aqui também, num período um pouco anterior, já tinha ocorrido. Inclusive, o movimento das manifestações em direção à sede das grandes empresas de comunicação ou daquelas associadas à maior empresa de comunicação audiovisual do país não ocorreu só em Porto Alegre. Ela era particularmente visada também em São Paulo. No Rio, não, porque a sede é pequena, não está no epicentro, digamos assim, também em termos geográficos onde ocorreram as manifestações e a sua grande instalação está muito na periferia urbana. Mas no caso de São Paulo, que é a sede também, está em área central, tal como aqui ela era extremamente visada pelos manifestantes, o que mostra também, de certa forma, uma disputa pela ocupação do espaço, no caso aí, um espaço de caráter mais virtual, no caso objetivo das manifestações e da reivindicação do passe livre, uma disputa, digamos assim, pelo espaço material. Mas no caso do movimento crítico em relação à maior empresa de comunicação do país, me parece que tem aí também uma certa colocação em xeque de um monopólio, de um espaço virtual ocupado há décadas por essas organizações. Mas me parece que, em geral, tem o mesmo teor, fora algumas peculiaridades de ação, no caso do Rio de Janeiro, em particular, pelo tipo de ação, em função da tradição recente dos movimentos populares, das regiões mais pobres do Rio de Janeiro, terem conflitos sistemáticos com a polícia militar. E no caso de São Paulo, me parece, a grande diferença é a magnitude, mas o que é esperado em função do tamanho da população de São Paulo. Acho que o Porto Alegre, o que nós tivemos, em particular, foram elementos anteriores que, de certa maneira, podem ter preparado as grandes manifestações aqui, que é esse conjunto de ações, de protestos em relação à questão da Copa. Acho que, de modo mais simbólico, a questão das árvores, do corte das árvores na região central e também do atentado, o esvaziamento do balão com o símbolo da Copa associado a uma grande empresa transnacional. Então, de certa forma, me parece que os elementos de preparação das manifestações em Porto Alegre já vinham ocorrendo de modo muito claro, nos últimos anos, inclusive. Mas não posso dizer que isso não tenha ocorrido nas outras cidades. Pode ser simplesmente falta de informação a respeito do que vinha ocorrendo antes, de modo disperso e esparso ao longo do tempo. Mas isso acho que é importante também chamar a atenção. Elas não são o que a grande imprensa, pelo menos, apresentou como uma eclosão inexplicável. Elas estão associadas a um conjunto de manifestações dispersas e sistemáticas que vinham ocorrendo, tenho a impressão que em todas as cidades, mas que em Porto Alegre nós somos capazes de historicizar com o Massa Crítica, com o Vaga Viva, com o Largo Vivo, em seguida. Então, isso tem um conjunto de manifestações, todas elas apontando para a questão da ocupação do espaço público. Ou seja, eu quero que o meu espaço público possa ser ocupado por bicicletas, eu quero que o espaço público possa ser ocupado pelas pessoas, eu quero que os largos e os grandes espaços históricos de organização e de manifestações na cidade continuem tendo esse caráter, e não transformados em estacionamento, por exemplo, como acontece no caso de Porto Alegre, recentemente, com o Largo Gênio Pérez. Então, me parece que tem um conjunto de ações, e algumas, inclusive, reproduzindo, e isso é muito interessante, ações internacionais. Acho que tem uma sintonia com o momento, em geral, de uma crise do capitalismo, no nosso caso, no sentido de uma crise econômica, mas de elementos que remetem a uma crise do Estado em relação ao espaço público. na forma como se dão as manifestações, ao que já tinha acontecido com o Occupy, com os Ocupas, com o que estava acontecendo naquele período de junho, na Turquia, na Praça Taxin, do que tinha acontecido na Primavera Árabe, na Praça Tahir. Então, são conjuntos de manifestações cujo grande sentido é uma reocupação de áreas públicas. A questão da taxinha é particularmente interessante, porque é uma manifestação que remete imediatamente a uma contestação, a um processo de privatização. Por quê? Porque queriam transformar parte da praça em um grande shopping. Essa é a notícia que chega para a gente. São todos alguns elementos que eu não tenho investigado em particular, mas que eu tratei e levantei alguma informação com estudantes. A gente tem orientandos hoje, fazendo projetos de dissertação no nível de mestrado, sobre a questão histórica da reocupação do Largo Glênio Pérez, associado, então, a esse movimento especial do chamado Largo Vivo, e um outro vendo exatamente que grupos e que área da cidade, como é que se dava essa ocupação ao longo das manifestações desse espaço público, cuja característica é ser um espaço público que, em geral, os mais jovens controlam bastante, ligado a essa região central, a Cidade Baixa, ao centro de Porto Alegre, ao entorno da Redenção, até um certo limite que a Ipiranga acaba dando, digamos assim, um desenho de uma área central mais histórica de Porto Alegre. Pelo que eu pude acompanhar, tanto por uma mídia mais independente quanto pela grande imprensa, em São Paulo e Rio, os governadores tiveram uma postura irresponsável e incompetente, né? Ou seja, permitindo ações ultra-violentas no início e depois recebendo uma crítica dessas ações, até porque, e isso é simbólico, né? Agentes, trabalhadores de órgãos da grande imprensa sofreram agressões policiais e isso, então, teve uma grande repercussão e, imediatamente, nas mobilizações seguintes, simplesmente há uma retirada da força policial, o que é uma postura, no caso, covarde e, eu diria, oportunista, né? Criando, criar, então, condições para um retorno de uma ação violenta no momento seguinte, na medida em que, obviamente, tu retirar o controle de forças da ordem, digamos assim, em grandes aglomerações de pessoas, é uma atitude absolutamente irresponsável, o que cabe, inclusive, para o problema que hoje é discutido a respeito dos estádios de futebol. Acho que aqui no Rio Grande do Sul, o governador Tarso Genro teve uma postura altiva, né? de reconhecer as manifestações como legítimas e buscar uma interlocução, através, inclusive, do gabinete digital, por um lado. Agora, por outro lado, me parece que não teve condições de controlar a ação da força policial. Tenho certeza, pelo que eu conheço da trajetória do governador, que ele não avaliaria positivamente as ações dessa corporação. No entanto, é uma corporação que, embora tenha um comandante em chefe alterado a cada quatro anos, fora casos de reeleição, que no Rio Grande do Sul desconhecemos, no período mais recente da história do Estado, são corporações que têm uma estrutura absolutamente violenta, de uma organização para a ação violenta. O que implica, me parece, do ponto de vista cognitivo, num grande avanço das manifestações, de terem a capacidade de se organizar para responder à violência ou, pelo menos, terem a capacidade de se defenderem da violência policial. Os óculos de natação, o vinagre, enfim, um conjunto de artifícios, até, no caso dos Blacks Blocs, o corte das lixeiras e a utilização como escudo, na realidade, são coisas que a gente, quem observa com um pouco mais de atenção, vê há muito tempo nas movilizações estudantis na Coreia do Sul, que, durante os anos 90, foram muito intensas e de conflito muito violento. O que ocorre hoje no Chile, inclusive, assim, tem no Chile aqueles tanques de dispersão que jogam água nas manifestações, que aqui não foram usados, e que é uma ação, digamos assim, que tem um efeito de menor violência do que o gás pimenta, balas de borracha, que podem matar e ferem profundamente. Já tem ações, né? Uma estudante daqui estava me contando que os estudantes de lá, a primeira coisa que eles fazem quando começam a manifestação é jogar tintas vermelhas nos visores dos policiais, os capacetes dos policiais, e desses tanques que jogam água, e acaba a capacidade de intervenção da policial. Mas, enfim, nós temos esse tipo de confronto sistematicamente no Chile, historicamente na Coreia, acho que há uma certa controvérsia, se os black blocs surgiram na Europa, na Alemanha, talvez oriundos ainda do movimento punk. Eu tinha, para mim, a impressão que eles eram de 99, em Seattle, numa reunião do AMC, da Organização Mundial de Comércio. Mas, enfim, não é uma peculiaridade brasileira, e do ponto de vista dos manifestantes, me parece absolutamente coerente que, dada a violência policial, você tenha grupos que respondam com violência e que você tenha grupos que tenham mecanismos de defesa. Mas, me parece que temos um grande problema, mas esse é um problema geral e estrutural do mundo, de ter polícias capacitadas para enfrentar mobilizações de contestação. A tendência da polícia, por constituição, é ter uma ação violenta. Elas são polícias militares, no nosso caso. Elas têm esse caráter militar. No quadro brasileiro, inclusive ligados às grandes revoltas do final do século XIX contra o Império, cujos acordos é o surgimento da nossa Brigada Militar, mas de outras tantas polícias, fora aqueles estados em que não ocorreram essas contestações no final do século XIX. São corpos com uma história de autonomia e de não subordinação, me parece, aos governos. São organismos estatais que, me parece, não se subordinam às políticas de governo de forma adequada. e, desse ponto de vista, todas pecaram por terem uma prática violenta, mas que não é uma novidade em termos de ação policial em relação ao enfrentamento de grandes contingentes de população, às vezes, inclusive, nem com caráter político. Agora mesmo, nós estamos tendo esse problema aí nas últimas semanas dos rolezinhos, né? Quer dizer, que é marcado por um preconceito de classe, entendeu? Absurdo e... E uma incapacidade de lidar com essa nova situação, que são os grandes ídolos, né? Forjados na internet, sem terem produzido nada, a não ser a si próprios, né? E que marcam esses lugares... Marcam encontros, marcam encontros em lugares que são os lugares que eles frequentam, que são os shopping centers. Mas, eventualmente, por serem encontros que geram um acúmulo muito grande de pessoas, correm o risco de ter algum tipo... Alguma expressão fora do controle do sentido do evento. O que deve ser controlado, digamos assim, pelas forças de segurança, né? Mas não a agressão, ou o que agora está ocorrendo, que é o fechamento... Enfim, tem toda uma discussão aí sobre espaços públicos e privados, né? Que os shopping centers são espaços abertos de uso público, mas de caráter privado, que me parece também colocam em questão esse problema anterior que eu trouxe como uma das interpretações sobre as manifestações de junho, que é a ocupação do espaço público. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí